Na base do Flamengo acaba de surgir um novo talento do futebol mundial. O nome dele é Joãozinho, cara. Ele veio do sub-15 e tem 15 anos. Ele já está sendo apresentado ao time do Flamengo, dando sua entrevista e tal. E eu digo a vocês que o experimento de hoje é para sabermos se uma criança consegue ser eleita melhor do mundo. 15 anos ainda não é idade para nenhum adulto, muito pelo contrário. O experimento de hoje pode ser muito estranho, pode ser cabuloso ou pode ser bem bizarro. Vamos ver o que acontece. E se você está curioso para saber também, aproveita para explodir esse botão do like. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Me seguir no Instagram, conferir o Geração Gamer 2, nosso canal secundário também de futebol virtual. E agora, sem muita enrolação, bora simular uma temporada no rumo ao estrelato do PES 2021 com o garoto Joãozinho. Já estamos iniciando, mano, na Florida Cup. O Flamengo está no grupo com Corinthians, Palmeiras e Atlético Nacional. Só o primeiro colocado que é campeão. Você pensa que é brincadeira, mas não é não, cara. Começando com 99 de overall, ele já está com 103 em apenas uma única partida. A vitória é de 3x1 que, inclusive, o cara fez os 3 gols do time. É algo avassalador. Para quem não está ligado, o rumo ao estrelato, você sempre começa com 17 anos. Mas aqui a gente tem os nossos esquemas e o Joãozinho só está metendo gols. Segundo jogo, ele fez mais 2 gols. Duas partidas na carreira, na vida, e ele tem 5 gols marcados. Agora, para ser campeão da Florida Cup, e o Flamengo perdeu, hein? Goleado pelo Palmeiras, ficamos em segundo lugar, 4x2. Mas o Joãozinho fez um dos 2 gols. E o mais bizarro aqui da Konami no PES 2021 é que já vemos, né, cara? Ele fez 6 gols em 3 partidas e a pontuação média é de apenas 6,4. Vai entender o que os caras pensam da vida. Começou a Copa do Brasil. Flamengo goleado pelo CRB, 4x1 no Maracanã. Acho que não vai dar muito certo, hein? Jogo da volta. O Flamengo conseguiu um milagre, velho. E conseguiu reverter o placar, porém, perdeu na disputa de pênaltis por 7x6. Eliminados aí no primeiro jogo da Copa do Brasil. E o Joãozinho tá fazendo seus gols. Agora deu a primeira assistência e segue com 103 de over. Só que o Flamengo também tá na Libertadores da América. E estreou vencendo o Racing da Argentina por 3x1 num grupo que também tem o Serro Portenho e o Colo-Colo do Chile. Adivinha quem fez todos os gols do Flamengo? Joãozinho. 5 partidas na vida. 11 gols. Campeonato Brasileiro também tá rolando. O Flamengo tá vencendo todas. Aliás, só empatou na estreia. Tem 7 pontos e 11 jogos disputados. Joãozinho já tem 18 gols marcados. Terminou a fase de grupos da Libertadores. Flamengo perdeu o último jogo. Porém, venceu 4 dos 6 possíveis. E se classificou em primeiro lugar. Joãozinho segue aí com uma média astronômica. Mais de um gol por partida. Mas ele aparentemente deu uma caída. Pela primeira vez na carreira, o Joãozinho tem uma média abaixo de um gol por partida. 23 disputados. 22 gols marcados. 5 assistências. Parece que a gente tá enganando a inteligência artificial aqui da Konami. Ao invés dele evoluir, cara. Ele tá começando a cair em over. E de repente ele pode também cair de rendimento. Como já tá fazendo. Mas aí o Flamengo na 14ª rodada tá na liderança do brasileiro. E o moleque volta a ter mais gols do que jogos disputados na carreira. Com 14 rodadas disputadas, a artilharia tá com o Joãozinho. Ele tem 10 gols marcados. O Bruno Henrique ali tem 6. O Everton Ribeiro tem 5. O Rodriguinho do Bahia e o Hulk do Atlético são os segundos colocados. Em se tratando de assistência, o Joãozinho ao lado do Diego são os melhores do Flamengo. E só um passe a menos que o Nátio Fernandes e o Lucas Silva, além do Camilo do Cuiabá. Com o fim da primeira fase da Liberta, o Joãozinho é o artilheiro. 6 jogos disputados e 8 gols marcados. Assistência ele também aparece? Não, mano. Assistência em Libertadores ele não quer saber. Só tem uma até agora. Oitavas de final da Libertadores. 8x4 no agregado pra cima do Serro Portenho. Ele segue com 103 de over. E agora disparando novamente em gols. 32 marcados em 28 partidas. Terminou o primeiro turno do Brasileiro. O Flamengo 2 pontos do Corinthians. E o Joãozinho metendo gol. Convocação pela Seleção Brasileira eu te digo, mano. Ele ainda não foi. Ah, ele foi. Ele não, não foi. Apesar do overall altíssimo, o Joãozinho pela idade não é convocado pela Seleção Brasileira. Mentira, mano. Ele acaba de ser convocado pela primeira vez com 15 anos. Acho que, mano, é a melhor, a menor convocação em idade da história do futebol brasileiro. Anúncio do melhor jogador do futebol europeu é o Messi. E provavelmente será o candidato pra disputar com o Joãozinho. Se é que a inteligência artificial da Konami vai deixar o nosso garoto disputar a bola de ouro. Incrível que a estreia do Joãozinho na Seleção Brasileira é contra a Argentina. E o Brasil ficou no 0x0 nas eliminatórias pra Copa de 2022. E 0x0 também com o Uruguai. O Joãozinho não balança a rede. Segue ali, ó. Zero gols. Quartas de final da Libertadores. Segundo jogo, 0x0. Mas o Flamengo perdeu o primeiro por um e está eliminado da Libertadores. Parece que a torcida pegou no pé do Joãozinho ou o treinador. Porque ele está no banco de reservas pela primeira vez na temporada. Libertadores terminou pro Joãozinho. Mas ele ficou na artilharia disparado aí com 11 gols. Flamengo fora da Libertadores. Segue firme no brasileiro. Bateu o Corinthians no clássico das maiores torcidas. E abre 8 pontos deles agora na liderança. Joãozinho, 40 gols em 38 jogos. E 8 assistências. Primeiro jogo na seleção que saigou o 4x0 na Colômbia. Dos 4 gols, o Joãozinho meteu um hat-trick. Mas o absurdo é que a nota média dele é 6.2. Não dá pra entender a inteligência artificial que a Konami coloca aqui no pé de 2021. Segundo jogo aí com gols. 1x0 pra cima do Chile. E o Joãozinho fez o gol da vitória. Primeira vez na carreira que tem uma oferta concretizada. Normalmente é só oferta suposta. Mas agora o Red Bull Leipzig da Alemanha tá oferecendo inacreditáveis 200 milhões de salário pra ele assinar por duas temporadas. Com o Brasil batendo o Paraguai por 3x1. É o líder das eliminatórias. E o Joãozinho tem agora mais gols do que partidas também pela seleção. E tem o apelido de Furacão. O Joãozinho tá com a número 12. Já soltou o torpedo pra fazer o primeiro gol aqui pelo menos. Com a gente olhando e vendo ele marcar. Partida acabou. O Flamengo venceu por 4x0. O Joãozinho marcou um hat-trick, mano. Três gols dele, um do BH. E vamos ver agora o anúncio do Bola de Ouro. O melhor jogador do mundo será um cara de 15 anos de idade. Só mostrando os dados dele. Ele manteve o 103 de overall. Não subiu, não caiu. Mas saca só o que aconteceu. 50 gols na temporada em 46 jogos disputados. Fora os gols que ele marcou pela seleção brasileira de futebol. E ele tá na seleção do campeonato brasileiro. É claro que foi o artilheiro. A gente vai ver agora. Mas vamos conferir o anúncio do melhor do mundo. Tá lá, mano. Joãozinho ganhou o prêmio de melhor jogador do planeta. Com apenas 15 anos de idade. O Joãozinho ficou em quarto com 6, cara. E a artilharia do campeonato, ele foi o artilheiro com inacreditáveis 31 gols. O segundo, o Diego Costa com 14. Tamo junto. Até a próxima.